no 7 de novembro de 2016. Alberto Fraga, Edmilson Rodrigues, um minuto. Edmilson. Presidente, um minuto para perguntar a doutora Sueli Armani. Fosse ela uma das dezenas de vítimas do ex-médico Roger Abdelmassif, ela daria liberdade para ele, porque prisão domiciliar para um homem milionário viver em uma mansão com centenas de metros quadrados é praticamente liberdade. Ah, mas ele está doente. Mas eu conheço o sistema penitenciário do país. Antes de ser deputado federal, enquanto membro da CPI do sistema penitenciário, eu vi gente colostomizada, colocando fezes pela barriga, sem o direito a uma cirurgia para recompor o seu ventre, eu vi pessoas com câncer, com AIDS, abarrotados, em celas com capacidade para 12, com 30 e tantas pessoas, e essas pessoas não vão ter prisão domiciliar. Mas um criminoso estuprador é presencial, não é presencial.